Não recebo nada da família. Vem cá que eu tô a te explicar. Pra você ganhar monetização da família, você precisa fazer pelo menos 800 pontos na semana se a tua família estiver entre o top 1 e o top 100. E você precisa fazer 600 pontos se a família estiver entre o top 101 e o top 400. Porém, tem algumas pessoas que fazem a pontuação mínima necessária. E o que acontece é que, mesmo assim, elas não recebem a monetização. Então, existem duas questões muito interessantes. O Quai diz nas diretrizes da família que o conteúdo precisa ser original. Então, se o conteúdo for original, você publicar os seus vídeos, você ganha seus pontos e ganha o seu dinheirinho. E tem uma outra questão muito interessante, que mesmo algumas pessoas fazendo conteúdo original, elas não recebem. Talvez isso seja um belo de um bug do Quai. Daí, então, vocês precisam enviar um e-mailzinho pro Quai. Nesse e-mail, coloca nome e dê link do perfil e faz a solicitação, a reclamação ou apelação. Vai colocar print da pontuação da semana passada e vai colocar print da carteira mostrando que não recebeu nada. E também, pra ajudar, dá pra abrir um chamado no Quai, na central de ajuda. Tchau. Tchau.